Pois é, Ailton, olha só, tá lá o camarada vendendo um franguinho pra faturar uma grana pra melhorar o orçamento, e não é que a malandragem foi lá e fez o cata, meu amigo. Dois homens armados, eles assaltaram um estabelecimento comercial que vende frangos vivos e abatidos no bairro Cavaco, aqui na capital do Agreste, Alagoano. Os indivíduos chegaram em uma motocicleta, uma Honda CG 150 de cor preta. Um deles era magro, alto, enquanto o outro tinha estatura mediana, era um baixinho. Eles invadiram o estabelecimento comercial e aí depois fugiram com três celulares e uma quantia em dinheiro. A polícia militar foi acionada, mas nenhum suspeito foi localizado a Ailton Abelis.